Tudo começa com um vassalo ao chão, com pães para fazer Um pão para o seu sustento, e sua família espera ali A farinha vai acabando e já não sei Não consegui terminar, bem que eu tentei Pão eu fazia para a filha comer, sempre um bom pai devo ser Amassar sem parar, que dor na mão, na mão Amassei, amassei, quase o meu braço quebrei Amassei, amassei, finalmente terminei Não me importa o que vão falar, o imposto vem Isso vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem pior Senhor feudal que me controla, vejo ao meu redor É hora de me ferrar, metade dos meus pães ele vai levar Aí um bandido me roubou, roubou Fui roubado, fui roubado Meus pães foram roubados Fui roubado, fui roubado Como irei alimentá-los Aqui estou eu Família morreu A fome vem A minha barriga está cheia de ar, cadê meu pão? Da minha alma flui lágrimas de gelo em dissolução Minha família morreu e taxa pagarei Não aguentar então uma solução encontrei Me matar, me matar Antes que mais imposto eu tenha que pagar Me matar, me matar Me matar, me matar Não irei mais chorar Aqui estou eu Vendo a luz brilhar A morte vem O imposto não vai mais me incomodar Acabou? Para de filmar eu véi E aí